E olha que eu encontro aqui nos corredores da Fashion Week, trabalhando a Ellen Jabor, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, Ellen, quero saber o que ela tá vestindo. Eu tô vestindo um vestidinho jeans da Lilloo, uma meia calça bem cheguei, porque na semana de moda a gente pode fazer isso, né? E nesse inverno tá gostoso essa coisa das cores, das meias calças, então tô estreando minha meia calça colorida. Então, como a gente veio do Rio, você é parente da Juliana Jabor? Sou a prima, a prima é de segundo grau, acho que o pai dela é primo do meu pai, uma coisa assim. A gente tá vivendo coleções de verão, o que você curte mais no verão, da mãe da praia em específico? O que é que tu me falasse? Estampas lisos, biquínis cavados ou maiôs? Olha, eu gosto muito dos biquínis da Lene, são mais comportados, são mais estilosos, você fica muito chique na praia, pra se você quiser fazer um passeio de barco, ou não exatamente aquele dia que você vai pra praia se jogar, mas aquele dia que você quer estar bonita na praia, pegar um bronzeado, ou que vai ter algum evento em torno da praia, então eu gosto muito dos maiôs ou dos biquínis e todos os acessórios da Lene, eu amo. Inclusive eu amo ela também, minha amiga, já há mil anos. Mas na praia, pra se jogar, eu gosto bastante dos da Companhia Marítima, eu gosto dos lisos, eu gosto dos da Salinas, eu ganhei um lindo da Salinas agora pra esse verão 2009, que é um verde escuro com preto, que biquíni sempre muito claro, muito colorido, e aí eu entrei nessa onda dos mais sóbrios. E aí eu tô doida pra estrear esse verde musgo com preto, cheio de umas rajaduras, assim, é bem interessante. Você tá trabalhando aqui de repórter, tá de apresentadora? De apresentadora do meu programa novo, da Fashion TV, tô aí com a minha equipe, com a minha mãe, aniversário da minha mãe amanhã, aí eu tive que trazê-la com prazer, porque senão nem ia conseguir ver minha mãe, né, no dia do aniversário. Eu falei, mãe, vamos comigo, porque senão não vai dar, e eu faço questão de estar presente nos momentos importantes na família. Fora o programa, o que mais que a Ellen Jaboura almeja? Olha, a Ellen Jaboura não tá almejando muita coisa, não, eu não sou, assim, ambiciosa, eu quero isso, quero aquilo ano que vem, eu vou comigo. Bela, atriz? Coisa, não, nada disso. Eu só quero ser feliz, ter paz na minha consciência, faço muita ioga, já fiz a minha prática hoje, tô feliz com esse trabalho, amanhã não sei o que eu vou fazer, ontem já esqueci o que eu fiz, então não fico fazendo muitos planos. O coração tá bem, ó, tá batendo, tá tudo certo. Ellen Jaboura aqui conferindo o verão de 2009 na São Paulo Fashion Week, obrigado. Nada, amor, um beijo. Valeu, galera do Sul. Ih, tô indo pra aí, hein, tô indo pra aí semana que vem. Vai fazer o quê? Vou continuar fazendo gravação, vou pra Blumenau e vou pra Floripa. Vou ficar cinco dias, adoro essa terrinha, eu quase nasci no Sul. É, a minha mãe veio grávida. Acabou nascendo? Acabei nascendo no Rio. Ela veio com oito meses de barrigão. Porque eu fui produzida em Tubarão, Santa Catarina, que a minha mãe já me contou. Nada, beijo. Obrigado. 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 Obrigado.